Mas olha só, tudo que está pelas ruas de Londrina, Grande Londrina, a gente mostra aqui porque aconteceu. Eulálio Evangelista Neto, de 33 anos, foi preso com um revólver 32 em uma casa na Vila Marísia. Havia uma ordem de prisão em aberto contra ele por não pagar pensão alimentícia, em mandado expedido pela vara de família de Cornélio Procópio. A arma estava escondida em uma gaveta. O rapaz disse que pagou R$ 800 pelo revólver e que comprou para garantir a própria segurança. As camisetas foram trocadas depois de um furto na região do HU para que a dupla pudesse escapar da polícia. Mesmo assim, Lucas Tavares, de 19 anos, e um adolescente foram flagrados pela PM na região do 5º Batalhão, quando andavam tranquilamente com esta blazer utilizada no crime. O carro e as camisetas usadas pela dupla foram reconhecidos por um vizinho que percebeu o que acontecia e avisou a PM. O televisor levado da casa foi recuperado. Além disso, outros produtos sem procedência foram apreendidos com os dois rapazes. Lucas já foi detido uma vez pela venda de CDs piratas. A apreensão desta Tucson ontem no Jardim Paulista não terminou no momento em que ela foi encontrada. Depois de apreender o automóvel, apareceu um outro carro, um Palio, que foi abordado com três pessoas. Foram presos César Batista de Souza, Guilherme Ferreira e Marcos Vinícius Rosa Pontes. Guilherme disse que ganharia R$ 200 para fazer a condução do carro. A placa quente foi encontrada na casa do César, no Jardim Bandeirantes. Segundo a PM, o trio já tem antecedentes criminais. Aplausos Aplausos Aplausos